Pinkfong Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! Uau! Eu tô bem empolgado! Pra onde vamos hoje? Você vai ver, Brooklyn! Só me siga! Pinkfong, você pode me dar só uma dica? Tá bom! Tenho algumas dicas bem aqui! Hum! Hum! Ei, ei! Não espere mais! Ei, ei! Junte-se a nós! Oi, oi! Tá esperando o quê? Ah! Vamos lá! Bebê, tubarão e Pinkfong! Dance quando quiser, onde estiver! Pinkfong e Bebê, tubarão! Dança e aventura! Brooklyn, olha! Aqui tem duas fotografias! As duas parecem ter sido tiradas em um lugar frio! Tem razão! Acho que vi icebergs também! Hum! Um lugar frio? Antártica? Vamos levar as fotos e procurar! Vamos lá! Ah! É! Ah! Oh! Olha! Aqueles icebergs parecem iguais a outra foto! Uau! Olha! Achei um ovo redondo! Me pergunto de quem é esse ovo? O ovo está chocando! O bebê pinguim! Ai! Que fofo! Era a família pinguim que estava na foto! Olá, família pinguim! Certo! Qual é a próxima dica? Tadã! Ah! Eu vejo alguns icebergs ali também! Icebergs? Ah! Um ártico! Quem vive no ártico? Poderiam ser os... Ursos polares! Bem ali! Um urso polar! Acho que a família de ursos polares está caçando! As coisas felpudas brancas não eram algodão doce! E também não eram nuvens! Era o pelo de um bebê urso polar! Elas eram as famílias animais que estavam na foto! As famílias animais são tão adoráveis! Ei, eu! Te amo, minha família! Ei, eu! Te amo, minha família! Sou um bimbizinho, me chame de Tic! Essa é a mamãe e esse é o papai! Mamãe botou um ovo e eu nasci! Papai, cuidou muito de mim! Ei, eu! Te amo, minha família! Ei, eu! Bebê, te amo! Sou um bebê canguru, me chamo Joey! Essa é a mamãe e esse é a mamãe! Esse é a mamãe e esse é o papai! Mamãe me colocou na bolsinha dela! Uma ervilha pequenina! Eu era, ei, eu! Te amo, minha família! Ei, eu! Bebê, te amo! Sou um cinho polar! Me chamo de canguru, me chamo de canguru! Essa é a mamãe e esse é meu irmão! Estamos com fome e vamos caçar! Não sei, caçar e nadar também! Ei, eu! Te amo, minha família! Ei, eu! Bebê, te amo! Dança e Aventura! Ei, pessoal! Confira nossos jogos divertidos com Pinkfong Plus! Experimente agora gratuitamente!